Oi, oi gente! Eu vou compartilhar com vocês agora um pouco do backstage, da gravação do clipe e da música Sou Falho Demais. Eu sou falho demais, eu sou falho pai. Eu quero começar falando sobre a produção musical, a composição, né? Quem compôs a música é o Jorge de Paula, esse aqui é o arroba dele. A MK me mandou o contato de vários compositores, eu entrei em contato com cada um deles, falei olha, eu gostaria muito que você me enviasse uma música e eu recebi mais de 50 músicas para escutar, para ouvir. E aí eu me deparei com essa música Sou Falho Demais e eu me lembrei que Deus tinha falado muito ao meu coração a respeito disso, dele nos amar apesar de quem somos e de Jesus não ter só morrido para nos perdoar, mas para nos dar uma vida nova, para nos trazer uma nova perspectiva de reino, não vivido pela lei, mas pelo amor. Esse amor que constrange e nos faz viver de uma forma melhor. E quando ele me mandou essa música Sou Falho Demais, o nome dela na realidade era Espelho, eu ouvi e eu fiquei extremamente impactada, porque ele falou tudo o que Deus havia ministrado no meu coração. Eu fiquei assim, cara, como é que é possível? Eu não conheço pessoalmente o Jorge, eu não conheço pessoalmente e ele escreveu algo que estava no meu, que Deus tinha colocado no meu coração, só pode ser coisa de Deus. Mandei a música para minha mãe, ela ficou impactada. E aí partimos para a parte da produção. O cara que fez toda essa produção é o Tadeu Schoff, o cara mais sangue bom de todos, simples. Ele me mandou, a música tinha uma outra roupagem. Eu vou colocar um pedaço aqui para vocês escutarem. Tenho um coração de carne Com tantas emoções humanas Eu sou falho demais Eu sou falho, Pai Viu? Era diferente, estava mais congregacional do que a minha é. E aí eu nunca imaginei que a gente iria para esse lado da produção, uma música mais clássica, mais sentimental. A letra já é sentimental, mas eu acho que o instrumental foi o mais sentimental. E o Tadeu me mandava as versões que ele fazia, quando eu ouvi a primeira vez, eu não conseguia parar de chorar. E quando eu ouvi o resultado final também. Todas as vezes que eu ouvia a música, eu chorava, porque eu estava impactada pelo que Deus havia falado ao meu coração. Pelo que Deus tinha anunciado ao meu coração a falar dessa música. E o Tadeu foi impecável, o que ele fez em toda a produção. Ele me perguntava, Beca, você quer que eu mude alguma coisa? Eu falava, olha Tadeu, eu queria que você mudasse a bateria e tal. E ele mudava. Ele escutava, ele perguntava para mim o que eu queria e realmente ele dava ouvidos, né? E se ele não concordasse com a situação, ele falava assim, não Beca, esse aqui a gente tem que manter. Porque tem mais a ver, porque eu sou meio... Eu penso em umas coisas que são um pouco fora da caixa e que as vezes não tem a ver, né? Então ele me ouviu e ele me aconselhou e manteve firme, né? Falou, não, isso aqui pode, isso aqui não pode. E eu amei a produção do Tadeu, foi perfeita. Desde a introdução até o fim. E o clipe, se eu falo demais, eu tinha feito, eu e meu namorado, a gente fez um roteiro super elaborado que a gente ia ter que convidar figurinista e não sei o que, e até o momento que eu ia entrar num teatro. Enfim, a gente tinha feito um negócio todo complexo, aí eu mandei para a MK, eles falaram assim, Ah, tá bom, vamos ver. Tinha ficado muito legal. Mas eles falaram assim, não, vamos ver, vamos ver no dia o que acontece, né? Foram super delicados, super carinhosos, sempre, eles sempre me escutam. Isso é uma das coisas que eu mais amo na MK, que eles me escutam. E... E aí chegou no dia da gente gravar, a produção foi feita pela Sadrack Films. E eu amo trabalhar com o Samuel, porque ele é muito criativo. E ele também é um cara que ouve muito o artista. A pessoa que ele está trabalhando, né? Ele falou, olha, eu estava pensando nisso, o que você acha? O que você acha? Eu ficava, cara... Dava as ideias, cada um dava a sua ideia, né? E... Ele queria algo mais cenográfico, umas imagens mais ricas e sentimentais. Só que a gente não tinha planejado que eu iria chorar. De jeito nenhum. Porque eu sou uma pessoa que, quem me conhece, sabe que eu não sei ser... Eu não sei não ser espontânea. Tipo assim, se fala assim, chora agora, ou então ri agora, seja legal agora, e eu não tiver um bom dia... Eu não vou ser desagradável, mas eu vou ficar mais na minha. Então assim, eu preciso de algo verdadeiro. Eu não consigo forçar sentimento. E chorar num clipe, eu nunca, nunca fiz isso. E aí, o que que aconteceu? Minha mãe foi muito esperta. Ela me cutucou, me cutucou, me cutucou. E eu estava assim, gente... É possível que eu estou gravando um clipe e minha mãe está no meu pé. Falando, não, arruma isso, arruma aquilo. Nossa, não está legal isso. Eu fiquei triste. E aí teve um comentário que ela fez, tipo assim... Você tem que melhorar a sua performance, alguma coisa assim, né? E aí eu dei uma resposta atravessada na minha mãe. Eu não lembro o que que eu respondi, nem lembro o que que foi que ela falou. Eu sei que ela me criticou de uma coisa que eu falei... Gente, pelo amor de Deus, de alguém... Guarda minha mãe no quartinho ali, porque ela está me dando. Aí eu dei essa resposta atravessada. E eu não gosto. Meu relacionamento com a minha mãe é muito... De amizade mesmo. E quando eu machuco a minha mãe com palavras... Seja sem querer ou não, eu chego nela e falo... Desculpa, mãe. Pelo que eu fiz, eu não pensei na hora de eu falar. Mas eu não sabia que ela estava formulando tudo aquilo, sabe? E aí... Eu comecei a gravar o clipe, né? E eu não me resolvi com a minha mãe. A gente gosta de se resolver na hora. E aí o que que rolou? Minha mãe ficou quietinha no canto. E como eu não tinha dado de pedido de desculpa pra ela, ficou quietinha no canto. E aí eu comecei a olhar todo aquele cenário, porque era uma casa maravilhosa. E um monte de gente gravando. Era uma equipe muito grande. E aí eu comecei a pensar, tipo assim, o nosso relacionamento com Deus. Porque às vezes a gente faz isso com Deus, né? De tratar Deus de qualquer forma. E ele sabe que a gente é falha. Mas... Da gente tratar Deus de qualquer forma. E eu coloquei a minha mãe no cenário do meu relacionamento dela ser o meu relacionamento com Deus. Que eu reconheci que eu sou falha. Reconheci que eu estava errando naquele momento. Mas que se eu pedisse perdão à minha mãe e à minha mãe, ela voltaria ao normal comigo do mesmo jeito. Estaria... Lutaria por mim do mesmo jeito. E aí isso foi quebrantando o meu coração. E cantando a música, eu pude refletir na letra. E eu abri o berreiro. Não conseguia parar de chorar. Teve momentos da música que eu não conseguia cantar do tanto que eu estava chorando. E a casa que a gente estava, não é... A moça, a dona não era cristã. E quando a gente terminou esse take, ela levantou e aplaudiu. Ela não é... Ela não é... Ela não é só não cristã. Ela não acredita em Deus de nada. De nada. E aí ela falou assim... Gente, eu nunca senti o que eu senti aqui hoje. E meu coração ficou, tipo, impactado. Porque a nossa missão foi cumprida. Se esse vídeo não fosse publicado, eu já estaria feliz. Porque aquela vida foi plantada uma semente no coração dela. E toda a equipe ficou impactada. Eu fiquei Deus. Só o Senhor pra fazer tudo isso. Porque se dependesse de mim, nada... Nada iria funcionar. Então, através de Deus, através da MK, que é essa gravadora, que eu não tenho um contrato para ela, mas nós temos uma aliança. E eles me proporcionaram tudo isso. E eu quero agradecer. Muito obrigada. A toda a equipe da MK. E parte da produção, uma das mais significativas, foi graças ao Leandro. Leandro Carneiro, o meu fono. Eu recebi... Nós selecionamos quatro músicas para gravar, né? E quando eu recebi as músicas, eu não conseguia cantar. Porque eu sempre fui muito acostumada a cantar na minha zona de conforto, que é o falsete, né? Então, antes eu cantava... E então me salva... Não cantava com potência, tipo... E então me salva... Não conseguia. Não conseguia mesmo, porque não saía. Eu sempre cantei as músicas no... E então... No falsete, né? E o Tadeu, que é o produtor, falou assim... Beca, eu não quero que você cante só no falsete. Eu quero que você cresça vocalmente. E eu fiquei muito feliz, porque depois que eu publiquei, os meus amigos vieram falar comigo, tipo assim... O que aconteceu com a sua voz que estava guardada aí há tanto tempo que você demonstrava pra gente? E aí o Leandro, a gente fez um trabalho muito complexo. De... Descobrimos que eu tenho uma fenda na voz, que está sendo tratada já. E fizemos todo o tratamento. E aí o Leandro, a gente fez o mapa das músicas. Eu vou mostrar pra vocês. E a gente mapeou como seria a minha interpretação vocal. A parte que seria mais fraca, a parte que seria mais forte, a parte de crescer. E o Leandro foi me passando exercícios de um fortalecimento da voz, fortalecimento da respiração também. Porque eu tinha muita dificuldade de finalizar a frase, porque eu não tinha a suficiente. Então o Leandro foi essencial nesse trabalho, porque... A parte principal de uma música é instrumental, mas a vocal conta muito também. Então o Leandro foi essencial pra esse trabalho. Leandro, você mora no meu coração, cara. Muito obrigada por se empenhar tanto e a brilhantar esse nosso trabalho. E esses são alguns dos detalhes da produção, da parte de produção da música Sou Faro Demais. E se você quer conferir, nós estamos em todas as plataformas digitais. É só você entrar na minha bio do Instagram. Lá tem um link, você vai clicar. E esse link vai te levar direto pra um lugar onde todas as plataformas digitais vão estar lá. Você só tem que clicar e você já vai cair direto na música, tá? Me siga nos meus perfis. Também estamos no YouTube. Através do YouTube da MK Music você vai encontrar o videoclipe, que tá muito lindo. Foi isso que eu falei com vocês hoje. E eu espero que Deus abençoe vocês através dessa música. Um beijão. Tchau, tchau.